Fala, amantes do cavalo! Tudo bem com vocês? Praxetos do canal Rosscoach mais uma vez aqui, tentando ensinar como sempre um pouquinho, mas aprendendo um monte com vocês a cada dia que passa, tá ok? Bom pessoal, eu como treinador de cavalos, eu não poderia deixar a minha mensagem sobre todo esse pandemônio que estamos vivendo aí no mundo inteiro. Não sou a pessoa ideal, tá certo? Não sou a pessoa ideal pra estar falando isso pra vocês, mas já como tá todo mundo comentando, eu quero falar também um pouquinho desse Covid-19, o tal do coronavírus, ok? Eu estive estudando, como sempre a gente gosta de aprender um pouquinho a mais, e eu vi em uma matéria que a Coreia, se eu não me engano, a Coreia do Sul é um dos países que teve o menor índice de coronavírus na população, e eles fizeram lá uma prática que eu quis passar pra vocês, de repente, essa minha dica agora vai dar uma ajuda, ok? Pra você estar se protegendo e protegendo a vida da sua família aí. Lá, eles não pegam nos objetos, nas maçanetas das portas, botão de elevador, supermercado, carrinho de supermercado. Ou seja, na rua, eles nunca pegam com a mão direita. Eles sempre pegam com a mão esquerda deles. Se o cara for, pega com a mão direita. E se ele for direito, pega com a mão esquerda. Com isso, gente, o índice de você colocar, de contaminação, de você colocar a mão no rosto, na boca ou nos olhos, fica mais difícil a contaminação. Porque, geralmente, a pessoa, quando vai limpar a boca, ela limpa com a mão direita. O nariz, o olho sempre com a mão direita. E com essa prática aí, eles conseguiram lá reduzir muito o número de contaminados lá na Coreia do Sul. Portanto, eu vi, ouvi, li, e queria passar pra você e espero que eu esteja fazendo a minha parte social. Ok, pessoal? Eu não sou a pessoa ideal pra estar falando disso, mas fica aí a dica. Uma outra coisa também que eu queria falar, até minha amiga Luziane, de Minas Gerais, mandou pra mim, pra Chedes, fala isso. Porque na cidade dela, está acontecendo o seguinte. Com essas paralisações que estão tendo aí, aqui mesmo na minha cidade, os colégios paralisaram por tempo determinado. Não sei se é 30 dias ou é 15 dias. O que é que as pessoas estão fazendo? Em vez de se resguardarem nas suas casas, ficarem nas suas casas, elas estão pensando que estão de férias e elas viajam. Pelo amor de Deus, não façam isso. Proteja aí a sua vida e a vida da sua família. Você sabe aí, o risco é muito grande. Todo mundo comenta, todo mundo está vendo aí nas redes sociais, nos veículos de comunicação. Então, gente, esse período que a instituição aí do seu governo te deu pra você parar com o seu serviço, parar com a sua aula, parar aí... É pra você se resguardar, é pra você ficar em casa. Não é pra você viajar. Tá ok, gente? Vai pra sua casa, fique na sua casa e segue aí as recomendações dos órgãos competentes na medicina do seu estado ou da sua localidade aí, ok? Não viaja, fique em casa, ok? Um abraço muito forte. Obrigado aí pela dica, Lusiane. Sim, pessoal. E agora vamos ao que interessa. Eu agora, eu vou montar nesse cavalo, tá certo? E vou dar continuidade ao treinamento. Vou mostrar mais uma porçãozinha de movimentos que eu faço. Hoje eu vou mexer um pouco com a nuca dele, ok? E eu vou gravar mais tarde a voz explicando pra vocês como é que eu tô fazendo, o que é que eu tô fazendo, porque hoje eu tô sozinho, ok? Bom, e se você gostou desse vídeo, se você é um amante do cavalo, eu espero que você aí deixe seu comentário e que você se inscreve no nosso canal, clica no sininho pra não perder nenhuma notificação do YouTube, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, que é de cima de importância pra gente, tanto na parte do cavalo, como na parte aí do Covid-19, ok? Um abraço, boa sorte, Deus abençoe. Sim, pessoal, vamos lá. Já falamos um pouco aí do Covid. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, é uma igreja que tem aqui perto. Mas eu geralmente faço isso, ó. Trabalhar um pouquinho a nuca, veja que eu tô segurando ali, ó. Só segurando, não tô puxando. Na hora que o meu cavalo relaxar um pouco, não bato o pé, não relaxou, eu soltei. Você veja que ele tá brigando ali, sem querer ceder bem, mas eu sinto nos meus dedos a hora que o meu cavalo relaxa, ok? Vou lá, ó, seguro ali, veja que ele tá baixando a cabeça, brigou pra levantar o freio, quer até dar uma recuada, mas eu não quero que ele recue, ok? Vou esperar uma relaxada dele. Na hora, ó, na hora que ele ceder um pouquinho, eu relaxo. É quase imperceptível daqui, mas eu sinto na mão que ele cede a cabeça. Olha só, olha só, tá vendo? Veja que agora ele tá mais bem tranquilo. Eu vou virar aqui pro outro lado, bota aqui, ó, vou pedir, ó, pedi, eu segurei ali, ó, tá vendo? Vou ver se ele relaxar. Tá meio tenso, meio esticado aí, ó, mas eu vou sentir nos dedos a hora que o meu cavalo cede, tá certo? Depois eu vou botar em prática andando, ó, cedeu um pouquinho, eu já sutei. Não tem, pessoal, como se o cavalo não aprendesse a ceder a nuca dessa forma, entendeu? É uma forma bem racional, uma forma que você não briga com o seu cavalo. O cavalo, você vai só seguir aquela regra básica do alívio e da pressão. Da pressão e do alívio, perdão aí, ó, viu? Se eu vou fazer mais uma vez, vou. Vamos lá, olha só. Vou segurar ali, ó, segurei, ó, veja bem, ó. Ó ele cedendo, ó, ele cedendo, ó. Veja bem, ó. Presta atenção, ó, tá vendo? Ele cede, eu sinto no pescoço, que ele aliveia a minha mão e eu já solto ele da pressão. Ele tá recuando, eu não quero que esse cavalo recue agora, tá certo? Então eu vou botar ele pra frente pra mostrar. Eu não quero que tu recue, eu quero que você seja a cabeça pra mim, seja a nuca, olha ali, ó. Mas agora entendeu, ó, que eu não quero que ele recue, ó. Ele vai ceder, ó, tá vendo? Cedeu ali, vai receber um agrado, ou seja, pessoal, com muita calma, muita paciência, tá certo? Relaxado aí, tem uma mutuca danada nesse lugar que eu tô, deixa os bichos inquietos. Mas aí, antes de eu montar, eu fico esperando e mato o que eu posso de mutuca aí pra não me atrapalhar, entende? A gente tem que dar nossos pulos, tem que se virar, entendeu, pessoal? Pois é, amigos. Olha lá, vou pedir agora um pouquinho, ó. Eu vou botar ele pra andar e vou fazer o mesmo movimento que eu tô fazendo, que eu fiz parado, eu vou fazer no passo. Tá ok? Olha só. Passo, vou pedir, ó, ele tá meio ali, edutivo, mas cedeu um pouquinho ali, ó, já alivio, entende? Vou andando. Gente, devagar ele truitou, eu vou continuar no trote. Mas aí eu queria mesmo no passo, ó lá, vou pedir, ó. Tá vendo? Cedeu, ó, aliviei. Tá certo? Pedi, ó, cedeu, aliviei. Ou seja, daqui uns dias esse cavalo vai tá muito bem engajadinho, olha só. Tá certo? Vou pro outro lado, no trote, a mãozinha baixa, não bato perna. Bato perna só se for pra mim acelerar um pouquinho ele, ou então, quando eu vou fazer uma volta aí, eu bato sempre a perna do lado que eu puxo a rédea. Pedi pra ele parar. Olha como ele parou engajadinho. Só segurei a rédea, falei oi, falei ou, parou ali, tranquilo, agradei, vou sair pra lá. Eu vou mostrar agora, pessoal, não, eu acho que eu vou pro outro lado agora, pro outro lado. Eu vou mostrar pra vocês um pouco de flexionamento aí de costela, pros dois lados que eu faço, ó. Bati ali do lado de dentro com a rédea, pra ele abrir mais um pouco, jogar um pouco mais essa garota pra fora, ok? Olha só, só pra mostrar pra vocês como que o meu cavalo já tá bem assim desenrolado, é certo? Olha só, vou pra um lado, agora vou pro outro. Eu faço, tô fazendo esses exercícios parados aí, amigos, pra vocês verem, porque se eu for pra longe, não dá pra vocês verem direito. Entendeu? O meu objetivo hoje foi mexer com a nuca desse cavalo, tá certo? Mostrar a vocês a nuca desse cavalo. Eu vou pedir pra parar ou sentei na cela, coloquei as pernas pra frente, meu cavalo sentou, parou, cabecinha no local, tá certo? Vou mostrar um exercício também que eu faço muito com o potro. Olha só, eu vou andando reto. Aí eu fiz um movimento pra um lado, agora eu vou fazer pro outro, ó. Tá certo? Se eu tiver que bater a perna, eu bato ali a perna de dentro que eu tô fazendo, ó. Coloco ele na reta de novo. Agora eu vou fazer movimento pro outro lado, ó. Eu bato sempre a perna um pouquinho do lado que eu tô puxando a rédea, que é pro meu cavalo ceder um pouco a costela, ó. Venho de frente, sempre na linha reta. Fiz uma volta completa e venho na linha reta, ó. Agora pro outro lado, pro outro lado aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse lado bateu um pouquinho a perna do lado de dentro aí, ó. Tá certo? Ele tá com a costela meadura desse lado. Mas eu não tô trabalhando com a costela. Vocês viram, pessoal? Eu vou na linha reta e venho na linha reta. Ok? Olha só. Vou voltar aí, ó. Tá certo? Olha só. Vou dar uma paradinha aí agora. Pedir um pouquinho a nuca dele. Pronto, pessoal. O meu treinamento hoje foi esse, tá ok? Eu vou só mostrar pra vocês agora. Que eu já coloquei esse cavalo pra galopar. Vou mostrar só a vocês. Eu galopo o meu cavalo, ó. Num círculo bem aberto. Vou pra longe porque senão não dá pra vocês verem. Relaxado. Bem relaxado na cela. Não. Vocês podem prestar atenção que a rédea minha, eu só direciono o meu cavalo. Ele deu uma escorregada ali. Eu só direciono o meu cavalo. Eu não puxo o rédea. Não fico pendurado nas rédeas. Deixo o meu cavalo galopar. De mão. Bem... Bem... De rédeas bem leve. Pra ele aprender a galopar. Eu quero que o meu cavalo agora aprenda a galopar. Tá certo? Presta atenção aí, ó. Na mão certa. É essencial que você trabalhe o seu cavalo na mão certa. Tô fazendo um círculo aí. Porque... Pra não sair da frente da câmera. Mas eu podia galopar esse cavalo na reta. Também. Mas como geralmente eu trabalho meus cavalos sempre no círculo. Eu já tô iniciando aí o círculo com o meu cavalo. Ok? Vou sentar na cela. Vou pedir pra ele parar. Ó... 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 Só segurei. Ele ali lutou comigo. Mas eu não soquei. Não puxei. Você vê que ele parou. Abriu ali um bocão. Mas isso... Eu não tô me importando agora com esse cavalo aí. Com essa boca aberta. Porque ele não sabe trabalhar nada com o bridão ainda. Ele tá aprendendo. Então... A gente tem que ir com bastante calma. Não soquear. Não forçar o cavalo a fazer nada. Sai no passo. No troite. Depois no galope. Olha gente. Eu acelerei o vídeo aí. Mas sempre eu dou uma ou duas voltas no passo. Uma ou duas voltas no troite. E depois umas três ou quatro voltas no galope. Tá certo? Veja bem ó... A minha mão tá bem relaxada. As regras bem abertas. Eu tô bem relaxado em cima da cela. Não pressiono meu cavalo com perna. Só direciono a cabeça dele no círculo. Pode ir pra parar aí. Ó... Sentei na cela. Baixo a mão. Seguro a mão. Eu não puxo. Falo o... Meu cavalo aos pouquinhos ele vai aprendendo a parar. Quando eu for treinar esbarro parado com esse cavalo. Ele já tá... É por dentro de tudo. Tá certo? É só fazer o treinamento. Bom pessoal. É por hoje é só. Eu ia somente mostrar pra vocês uma coisa. Acabei mostrando três. Mas... Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ok?